E aí Falta de vacinas provoca filas e confusão em postos de Salvador que aplicam a segunda dose. Bahia recebe novo lote com mais de 330 mil doses de imunizantes, mas a quantidade é insuficiente. Crise no mercado de trabalho causada pela pandemia faz crescer número de micro e pequenas empresas. E no Dia Internacional da Dança, profissionais se reinventam para manter a arte e a conexão com o público. Olá, boa noite. A falta de vacinas da Coronavac para aplicação da segunda dose causou tumulto em alguns pontos de imunização. Aqui em Salvador, hoje, o Estado recebeu 336 mil doses. A maior parte que chegou foi do imunizante de Oxford e apenas 6.800 doses são da Coronavac, o que não vai resolver o problema das pessoas que vão ficar com o esquema de imunização atrasado. No cartão de Dona Maria, a data de aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid está marcada lápis como 29 de abril. Hoje, a aposentada chegou às 6 da manhã na Unidade Básica de Saúde Ramiro de Azevedo, em Nazaré, mas não conseguiu receber o imunizante. Saí de lá da Maralina, debaixo de toda a chuva, peguei buzu com pressão alta e tudo e chego aqui e não tenho a segunda dose. O que eles falaram para a senhora? Que não tem, que precisa agendar. Falta de respeito com o ser humano. Assim como ela, outras dezenas de pessoas vieram até o local para receber a segunda dose. Ontem falou que só ia dar a segunda dose e hoje que ia terminar a vacina. Invadiram aí, fizeram um tumulto danado, mas não deu em nada. E a senhora vai voltar para casa sem a segunda dose? Sem a segunda dose e sem saber se vou tomar, que é o pior. Mas por causa da escassez de vacina para a segunda dose, ontem a prefeitura divulgou que só poderia tomar o imunizante quem fizesse agendamento. Seu jurandir passou por alguns postos em busca da dose antes de vir para cá. Na Baiana, disse que não tinha a segunda dose, então fui para a mandoba e eu ir para o quinto centro. No quinto centro, cheguei e não tinha, vim para aqui. Quando chegou aqui, estava essa bagunça aí que está aí, né? Nesta faculdade particular que fica na Pituba, estavam sendo atendidos os idosos com agendamento, o que causou confusão, já que muitas pessoas que vieram não sabiam da necessidade da marcação. Você chega aqui, passa uma hora e 45 numa fila, primeiro debaixo de chuva, depois no sol. E aí, você faz o que? Vai para casa, que dia vai vacinar? Ninguém sabe. Nesta semana, a prefeitura de Salvador informou que o estoque de vacinas da segunda dose só duraria até esta sexta-feira. Cerca de 30 mil pessoas deveriam receber o imunizante no final de semana. O possível atraso na vacinação levanta o questionamento sobre a eficácia da proteção. Esta médica garante que mesmo depois do prazo, a segunda dose deve ser aplicada. Ainda que a vacina não esteja disponível nesse intervalo, é importante que seja feita a segunda dose. A gente não tem como assegurar qual o impacto disso em termos de eficácia, mas tomando por experiência vacinas anteriores com o mesmo mecanismo de ação, não se acredita que esse atraso vai ter um impacto relevante em termos de eficácia. Hoje de manhã, um novo lote de vacinas contra a Covid-19 chegou no aeroporto de Salvador. Foram mais de 336 mil doses. Do total, 329 mil e 500 são de Oxford e AstraZeneca. A chegada de uma nova remessa de vacinas contra a Coronavac aqui na Bahia não resolveu o problema de escassez de doses. Foram 6 mil e 800 para serem distribuídas em todo o estado. Salvador fica com cerca de 20% do total. Por nota, a Secretaria de Saúde do estado informou que o tempo para que essas doses sejam usadas depende da velocidade de vacinação de cada município e que é possível que durem apenas algumas horas. A expectativa é que o lote com 25 mil doses da vacina da Pfizer chegue aqui na Bahia entre amanhã e sábado. É, e sobre esse assunto eu converso agora com a repórter Milene Rios ao vivo que vai explicar para a gente como fica a vacinação em Salvador com a chegada desse novo lote de imunizantes. Boa noite, Milene. As vacinas para a segunda dose estão garantidas? Oi, Mariana. Boa noite. Garantidas, mas muito poucos. Boa noite também para quem está assistindo a gente. Para Salvador, que está em falta, principalmente da Coronavac, foram destinadas pouco mais de 3.300 doses que vão servir para reforçar a vacinação de segunda dose do imunizante na capital, como a gente viu aí no VT, que está em falta. Uma novidade é que cerca de 25 mil doses da Pfizer devem chegar a Salvador até a próxima segunda-feira. Essa será a primeira remessa dessa vacina a chegar na Bahia. Uma boa notícia, né? E numa decisão, Mariana, publicada na manhã de hoje, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, determinou que a União Federal apresente, no prazo de até 10 dias, um planejamento detalhado para garantir o suprimento dos insumos do kit e intubação aqui para o Estado. De acordo com a ministra, o não endereçamento ágil e racional do problema pode multiplicar o número de óbitos aqui no Brasil e também na Bahia. Esses medicamentos estavam chegando no Estado com o financiamento do Ministério da Saúde no ano passado, mas foram suspensos este ano sem justa causa e a Bahia quer de volta esse suprimento. Obrigada, Milene. A gente atualiza agora os números da pandemia no Estado. Nas últimas 24 horas, a Bahia registrou 93 mortes e mais 3.997 novos casos da Covid-19. Desde o início da pandemia, já são 18.391 óbitos e mais de 897 mil casos registrados da doença. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 81% na Bahia e aqui em Salvador a ocupação está em 75%. E a seguir, crise no mercado de trabalho causado pela pandemia faz crescer o número de micro e pequenas empresas. E ainda, a troca de tiros entre policiais e bandidos na Estrada do Coco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um homem e uma mulher da mesma família tiveram os corpos carbonizados e um terceiro homem que parou para ajudar, encostou no veículo e sofreu um choque. Ele foi jogado a cerca de 3 metros do local e morreu eletrocutado. Uma troca de tiros entre a polícia e bandidos que estavam em fuga assustou quem passava na noite de ontem pela Estrada do Coco. Vamos dar um pulo agora na Rádio Bande News FM porque o Arthur Queiroz tem os detalhes para a gente. Oi, Arthur, boa noite para você. Uma troca de tiros na Estrada do Coco, que é um local super movimentado da cidade. Alguém ficou ferido? Oi, Mariana. Muito boa noite para você. Pois é, apesar desse susto por quem passava ali na via, ninguém ficou ferido. Essa troca de tiros foi entre uma equipe da polícia militar e dois suspeitos que tinham roubado um carro no bairro de São Cristóvão. Durante essa tentativa de fuga, o veículo chegou a capotar. Um dos suspeitos conseguiu fugir, trocou tiros com a polícia mesmo depois desse capotamento. Mas o outro suspeito, na tentativa de escapar, acabou sendo atropelado e foi levado pela polícia para o hospital Menandro de Faria. A gente está vendo aí algumas imagens dessa ação ontem à noite lá na Estrada do Coco. Mariana. Arthur, a gente fala agora sobre a morte de um motorista no bairro de Arraial do Retiro. Como é que estão as investigações desse caso? É, Mariana. De acordo com a polícia, estão sendo ouvidas algumas pessoas que eram próximas a essa vítima, que foi encontrada morta em um carro que estava na rua Esplanada, lá no Arraial do Retiro. Ele foi identificado como Robert dos Santos Santana, de 30 anos. De acordo com a polícia, também em nota enviada aqui à nossa equipe, o veículo estava com mais de 30 marcas de disparo por arma de fogo no parabrisa, como a gente está vendo agora nessas imagens. Esse caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios. Mariana, agora mudando também de assunto, mas ainda falando de falta de segurança, o cantor Del Feliz e a equipe dele sofreram uma tentativa de assalto ontem de manhã no bairro da Barra. Eles estavam gravando um videoclipe quando foram surpreendidos por um assaltante. Del Feliz conversou com a nossa equipe aqui na rádio e disse que, em um dado momento, o suspeito chegou a apontar uma arma para ele e para o produtor dele. E aí, nessa tentativa de fuga, o Del avistou um carro da polícia militar, uma viatura, pediu ajuda, e aí o suspeito foi capturado já no bairro de Undina. Um susto, mas, felizmente, ninguém ficou ferido. Mariana, é com você. Boa noite. Que bom, Arthur. Boa noite para você também. E o tempo deve ficar instável amanhã aqui em Salvador. Vamos conferir a previsão com Desiré Bran. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Por causa de áreas de instabilidade vindas do mar, a chuva continua ao longo da faixa leste, incluindo a Bahia, Sergipe e Alagoas. Agora, no interior da Bahia, até o sul do Piauí, o tempo segue firme. E a chuva continua pesada, especialmente entre o Maranhão e o norte do Piauí. Amanhã, a sexta-feira, será um dia com chuva a qualquer hora na região de Salvador e a máxima prevista é de 26 graus. Em Barreiras, o tempo segue firme com 31 graus amanhã à tarde. E Lhéus, tem chuva também a qualquer momento. Só no fim de semana é que o tempo fica mais firme. E amanhã vai fazer 26 graus. Em Aracaju, ainda tem previsão de chuva ao longo desses próximos dias. E amanhã à tarde vai fazer 28 graus. Muita gente tem se reinventado diante da crise no mercado de trabalho causada pela pandemia. E empreender tem sido uma das alternativas, principalmente para quem tem ideias inovadoras e criativas. Dança sempre foi a atividade e a profissão favorita de Carol, que tem um estúdio de dança há 15 anos. Mas com a pandemia, a professora passou por um período complicado. Eu tinha em torno de 100, 150 alunas. E quando chegou a pandemia, foi a tristeza do meu coração. Porque eu perdi 70% do meu quadro. Voltei até 30 alunas. E mesmo assim, eu fui perseverante, resisti. Diante do prejuízo, Carol procurou outra alternativa. No mesmo espaço onde funciona o estúdio de dança, ela montou um ponto de venda de açaí. Para tentar sair do fundo do poço, a gente se reinventou trazendo o açaí para as nossas alunas da casa, que já estão voltando para o presencial. E trazendo também um pouquinho do amor e do carinho do nosso espaço, para a nossa comunidade. Fábio também precisou se reinventar. Ele trabalhou numa loja de departamento por 15 anos e no ano passado foi demitido. Momento propício para transformar a habilidade de fazer bolos em uma fonte de renda. Eu sempre gostei de fazer, sempre gostei muito de trabalhar com a confeitaria. Só que eu não trabalhava por conta de tempo. Tem uma pessoa que compra na minha mão, me indica. E aí eu vou através do Instagram também fazendo a minha cartela de clientes. Formada em moda, Marília também tem a rede social como a principal ferramenta para vender produtos de crochê. Ela reproduz a imagem de uma foto em um quadro bordado à mão. A atividade, que começou como uma forma de superar o tédio causado pelo isolamento, tem dado certo. Em menos de um mês, ela já faturou mais de dois mil reais. Eu comecei com bordado, vendo vídeos no YouTube, aprendendo os primeiros pontos. E aí comecei a bordar desenhos para mim, para minhas amigas. Como eu estava presenteando, presenteando minha família, meus amigos, eles estavam gostando e dizendo que eu poderia vender, que eu deveria vender, que muita gente ia gostar. E aí eu resolvi abrir a loja. Empreender foi o caminho encontrado por muitos baianos para superar a crise causada pela pandemia. Em apenas um ano, mais de 120 mil micro e pequenas empresas foram criadas aqui no Estado, o que representa um aumento de 15% em relação ao período antes da Covid-19. Empreender na pandemia significa superar desafios, colocar ideias em práticas, aproveitar oportunidades e fazer a diferença com seus produtos e serviços no mercado. E daqui a pouco, o empresário é preso durante a operação que investiga supermercados e suspeitos de sonegar 12 milhões de reais. Legenda Adriana Zanotto 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 Uma operação conjunta da Polícia Civil, Ministério Público e Secretaria da Fazenda, realizada hoje na cidade de Irecê, cumpriu mandados contra empresas de supermercados suspeitas de sonegar 12 milhões de reais em impostos. Um empresário foi preso. Na casa do principal envolvido, o proprietário de um dos empreendimentos foram encontradas quatro armas sem registros, diversas munições, além de documentos. A investigação começou em 2017, através da Secretaria da Fazenda do Estado. Ela percebeu que a declaração das empresas não correspondiam à movimentação. E aí a gente iniciou esse inquérito em 2017 e desde lá a gente vem analisando a documentação. Ao todo foram cumpridos cinco mandados de busca e um de prisão. O empresário preso hoje durante a operação já tinha passagens pela polícia pelos crimes de furto qualificado, formação de quadrilha e receptação. Era ele que abria diversas empresas em nome de laranjas. Ele usava várias pessoas, vários terceiros, no caso laranja, para colocar o nome dessas empresas e dessa forma sonegar impostos. O objetivo da criação das empresas era de evitar pagar o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Os ativos das empresas e dos laranjas foram bloqueados, incluindo imóveis, veículos e contas bancárias. A operação marca passo foi realizada em conjunto pela Polícia Civil, Ministério Público Estadual e Secretaria da Fazenda da Bahia. E no sábado tem a final da Copa do Nordeste. O Bahia tem a vantagem de jogar em casa contra o Ceará. O jogo vai ser em Pituassu às quatro da tarde, só que esse adversário não traz boas lembranças em decisões para o time baiano. O duelo contra o Ceará tem sabor de revanche. O Bahia amargou duas derrotas nas duas vezes em que foi para a final da Copa do Nordeste com o Alvinegro, uma no ano passado e a outra em 2015. E para dar a volta por cima e levantar o troféu desta vez, uma das apostas do Bahia está no fator casa como diferencial, onde tem feito um bom desempenho. Além disso, o time vem embalado na temporada. Nas últimas cinco partidas foram três vitórias e dois empates com 11 gols marcados. Números que fazem do Tricolor o time de melhor ataque da Copa do Nordeste. São 20 gols marcados em dez partidas. E em toda a temporada, a equipe principal emplacou 34 gols em 13 jogos. Dado Cavalcante, vai ter o retorno do trio de ataque titular. Gilberto, Rodriguinho e Rossi, que não jogaram a última rodada da Sul-Americana e vem com tudo para o Nordestão. Só para ter uma ideia, até aqui, eles são responsáveis por metade dos 34 gols da equipe. O time ainda tem o retorno do zagueiro Lucas Fonseca, recuperado da Covid-19. A novidade é o atacante Michael Douglas, recém-contratado e que foi liberado pela CBF para estrear com a camisa Tricolor. Continuam em desfalques os goleiros Douglas e Matheus Claus. Mas, como a gente viu nas últimas partidas, nada que o novato Matheus Teixeira não possa resolver. E o Vitória voltou a respirar no Campeonato Baiano. O Rubro Negro derrotou o Vitória da Conquista no Barradão e deu um salto na tabela. Quatro minutos, dois gols. O Vitória decidiu a partida logo no início. A gente teve o comprometimento de entrar com a dinâmica muito alta, muito grande. E foi pedido isso não só no início do jogo, mas também durante toda a partida. O time de Rodrigo Chagas precisava muito da vitória e partiu para cima. Vico cobrou essa falta, a bola desviou em Sílvio e entrou. Roberto fez o segundo três minutos depois, aproveitando o passe de João Pedro. Eu acho que aqueles dois gols no início ali deu para dar uma aliviada na pressão dos nossos atletas naquele momento no jogo. Se não tivesse saído o gol, eu tenho certeza que as dificuldades seriam muito maiores. No segundo tempo, o jogo deu uma esfriada. Vico ainda deu esse voleio cheio de estilo. 2 a 0, placar que recoloca o Vitória na briga pelo G4 do Campeonato Baiano. Melhora, mas a pressão permanece, né? A gente está fora do G4, é inadmissível, mas uma vez volta a citar isso, o Vitória está fora do G4 do Campeonato Baiano. Mas isso faz parte do processo de maturação da equipe, porque não deixa de ser uma equipe em formação ainda. E já a seguir, no Dia Internacional da Dança, você vai ver como profissionais se reinventam para manter a arte e a conexão com o público durante a pandemia. Legenda por Sônia Ruberti E aí Legenda por Sônia Ruberti Rodoviários da Concessionária Salvador Norte suspenderam a paralisação que fariam amanhã. Depois de algumas rodadas de negociação entre a Prefeitura, o Consórcio e a Superintendência Regional do Trabalho, ficou garantido aos trabalhadores a liberação do FGTS e do Seguro Desemprego. O acordo entre a CSN e o Sindicato foi homologado pela presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Dalila Andrade, com liberação imediata, já na segunda-feira. E hoje é o Dia Internacional da Dança. E nesse período da pandemia, com os teatros fechados, os artistas estão se reinventando e descobrindo novos palcos e novas maneiras de conexão com o público. Ramon Ferraz e Levi Calmon mostram para a gente. Legenda por Sônia Ruberti 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 E a Orquestra Sinfônica da Bahia liberou agora há pouco uma apresentação que é uma interpretação inusitada do hino ao Senhor do Bom Fim. O vídeo, o concerto de hoje, abre o projeto Corrente Sinfônica, onde os músicos apresentam solos em um formato de quebra-cabeça. O objetivo é mostrar uma corrente que simboliza a união, mesmo com o distanciamento social. Segundo Carlos Prazeres, maestro da orquestra, o hino ao Senhor do Bom Fim é uma música religiosa, mas que simboliza todas as misturas que a gente tem aqui na Bahia, como um exemplo de que todos podemos nos entender, independentemente de religião, ideologia e outras diferenças. Vamos ouvir um pouquinho. E você pode rever as reportagens do Bande Cidade no canal do YouTube da Bande Bahia, no endereço que está aparecendo aí na sua tela, youtube.com barra Bande Bahia Oficial. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã. E a gente fica agora com um pouco mais do vídeo da Orquestra Sinfônica da Bahia. E a gente fica agora com um pouco mais do vídeo da Orquestra Sinfônica da Bahia.